West Towns of My Life West Towns of My Life Yeah! West Towns of My Life West Towns of My Life West Towns of My Life Os melhores momentos da minha vida São a fazer música Os melhores momentos da minha vida São a fazer música O nascimento da minha filha foi o melhor momento Ando em busca de alimento para sustentar o meu bebê Focado no crescimento a responsa exige Ela me dá energia para que não me forqueixe E é tão boa a sensação isso me deixa leve O objetivo é dar-lhe tudo que em pequeno eu nunca tive Contudo não me importa o que isso implica Ela é a minha expiação Uma dádiva única Uma dádiva única Uma dádiva única West Towns of My Life West Towns of My Life Fazer bafo na folha Logo de trips animazia Não me deu outra escolha Caneta, papel na mão Ouça com atenção Fazer dessa curva uma reta é a minha missão Aprendi com os que tem raiz Então, shot and jade Entre os sensi Yeah West Towns of My Life 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 Os melhores momentos da minha vida São a fazer música Os melhores momentos são a fazer música Que seja acústica ou acústica Desde o blues ao hip-hop Nós representamos o movimento non-stop A maneira que fazemos e preparamos Dado o melhor daquilo que amamos E amamos os melhores momentos da minha vida São a fazer música Oh Dini Oh Dini Oh Dini Oh Dini Oh Dini Oh Dini Ah Oh Dini Dead Oh Dini Então Eu pensei, ok, eu gostaria de ser um profissional de música. Eu gostaria de tocar por uma vida. Eu acho que o que eu gosto mais do que a música é o fato de que é uma forma de comunicação e uma forma de trazer as pessoas juntos para celebrar algo. Eu acho que o que eu gosto mais do que é uma forma de comunicação. Eu acho que o que eu gosto mais do que é uma forma de comunicação. Eu acho que o que eu gosto mais do que é uma forma de comunicação. Eu acho que o que eu gosto mais do que é uma forma de comunicação.